Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e a conclusão do desafio que, quando foi lançado na semana passada, nós tínhamos aí até seis dias para poder resgatar o Cavalo do Faraó no jogo, que chegou lá na Ubisoft Connect através de um novo desafio. Nós já fizemos aqui, como vocês estão vendo, três de cinco desafios e hoje nós vamos concluir esses desafios para que eu possa mostrar para vocês em detalhes o Cavalo do Faraó. Mas antes, já deixa aqui o seu like matadeiro, que muito auxilia o trabalho que eu faço. E se ainda não for um inscrito no canal, se inscreva, faça parte da família, ative o sininho, e não perca nenhum conteúdo. Então, galera, é o seguinte, ó, entrando no Ubisoft Connect, você vai ter lá em desafio de tempo limitado, amizade do Reda. Eu achava, mano, a galera está falando que o Reda é mulher, eu sempre achei que era homem, mano, mas caceta. Enfim, Reda, tá? E nesse desafio, né, como eu falei para vocês semana passada e vocês estão vendo aqui de novo, nós ganhamos um cavalo. Esses desafios são bem simples de fazer, basta você visitar, né, o Reda na sua tenda e ele vai te dar os desafios diários. Geralmente são dois por dia. Então vamos lá, como para nós só faltam dois, bora fazer, né? Ó, contrato, faça explodir, contrato, ladrões de túmulos. Você costuma matar, não é? Esse aqui não deve dar problema. Pense na rep... Tá, vamos sair. Preciso tomar meu rumo. Adeus. Vá com seus deuses. Tá, beleza. Então se a gente entrar agora no mundo do jogo, nós vamos ter algumas opções, né, de novas missões desabilitadas no mapa. Ó, uma tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não, perdão. Essa aqui é de DLC. Essa daqui. Mate o alvo. E nós vamos lá e vamos matar o alvo. Não vou mostrar passo a passo, tá, pessoal? Eu vou estar pausando e tal. E aí a gente volta. Assim que eu fizer essas duas missões, pra poder já resgatar o Pocotor. Beleza? Ó, pessoal. Eu tô aqui na última missão. Né, eu já fiz uma, que era matar um alvo e tal. E agora a gente tem que explodir algumas carroças. Eu já detonei duas. E agora falta a última aqui, ó. Pra gente cumprir, né, a missão. Então vamos lá. Não. Foi. Beleza. Então, basicamente, terminamos e temos, né, as cinco missões do Reda prontas. Então vamos lá no menu de novo. Vamos no Ubisoft Connect. Bora, 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 bora. Quero cavalo, quero cavalo. Ó, é da hora, mano. Quando essas coisas vêm, é legal fazer. Então vamos lá em desafios. Aí, ó. Tá aí. Amizade da Reda. Conclua missões, tal. Vamos resgatar, pessoal. Pronto. Aparentemente, temos agora o nosso cavalo já no inventário. Vamos dar uma olhada. Vamos lá no... Cadê, 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 cadê? Aqui. Que daí a gente já vai lá no estábulo e já pega ele, já troca, né? Galera, vocês têm mais três dias pra fazer isso, pessoal. Então quem ainda não pegou o cavalo, cara, corre. São duas missões por dia que o Reda dá, né? Então dá certinho, mano. Se você não fez nenhuma, você faz duas hoje, duas amanhã, duas depois de amanhã, que é quando termina, né? E você pega o cavalo. Então não vai vacilar, não. Vamos lá. Já é pra estar aqui, acredito eu, né? E aí, meu amigo, beleza? Posso ver seus produtos? Cadê, cadê, cadê? Cara, se o Pocotó não está aqui, não. Ah, está assim. Está aqui, olha só. Está aqui, olha. Cavalo do faraó. Aí. Olha o meninão. Lindo, cara, lindo. Vamos chamar ele aqui. Está aí, cara. Então, espera aí. Deixa eu já vestir a rigor, né, pessoal? Vamos lá. Vamos lá aqui no traje egípcio. Adorava esse traje no Origins. Pronto, cara. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Está aí, olha só. O nosso Pocotó egípcio, galera. Todo mundo pode pegar. Basta completar seis missões no Reda. É muito simples. Mostrei para vocês semana passada. Mostrei aqui de novo como fazer, né? E vocês vão conseguir esse cavalo que até o momento é o único no jogo. Olha só. Cara, eu acho muito bonito esses lances aqui, olha. Saca? Mano, Egito é tudo, cara. Egito é tudo. Aliás, Ubisoft, por favor, né, meu? Coloca aí os 60 frames aí no nosso Origins, por favor, né? Olha só. É um cavalo muito bonito. E tem alguns adornos aqui, olha lá, ó. Egípcio. Claro, né? Mas o que chama atenção, na minha opinião mesmo, é essa peça aqui, cara. Essa peça é bonita. Galera, é isso. Eu queria só estar mostrando para vocês mesmo, né? Já que eu não havia pego ainda, tinha feito três missões. Falei, pô, vou fazer já ali, já pegar e mostrar para a galera como é que é o cavalo, né? Em todos os seus detalhes. Pessoal, se você ainda não pegou, corre lá. Tem até três dias. Se você, assim como eu, já vem fazendo as missões, com certeza você já tem o suficiente para ir lá e resgatar. Mano, resgata, não custa nada, é rápido. E é difícil vir coisas grátis no jogo, né, mano? Então, quando vem um detalhezinho legal, pá, vale a pena você pegar também, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram, né? Que lá a gente faz alguns sorteios só para a galera que segue lá. E também é o lugar onde você vai estar conhecendo os bastidores de perto. Muito obrigado toda a galera que está acompanhando a nossa saga de God of War Ragnarok aqui no canal. Vocês têm mandado bastante teoria lá no Twitter. Muito obrigado mesmo. Lembrando que ainda hoje eu vou tentar fazer o vídeo respondendo as perguntas que vocês fizeram sobre o God of War Ragnarok lá na comunidade. E se você ainda não fez, pessoal, é o seguinte, lá na guia comunidade, na página principal do canal, você tem lá como deixar, né, uma enquete. Na verdade, eu fiz uma enquete onde você pode deixar as suas dúvidas sobre o Ragnarok. E eu vou estar respondendo em vídeo. Provavelmente esse vídeo vai sair ainda hoje, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.